Inspirado nos fliperamas clássicos, Luta no Museu é uma fuga onde impulsos violentos interditados na sociedade são liberados através da metáfora do combate. A obra é uma crítica lúdica ao sistema competitivo do mercado de arte, onde o vencedor de cada duelo ganha o direito de expor sua obra no museu. Ao integrar a brincadeira como uma crítica social, Luta no Museu desafia os visitantes a repensarem as dinâmicas de poder e sucesso, refletindo sobre como carreiras artísticas são moldadas pelo mercado. Para além da crítica, de uma forma educativa, o jogo introduz ao público personagens inspirados em artistas reais, amigos de Pamela Castro, incluindo ela mesma lutando em cenários icônicos como o Museu de Arte do Rio, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e a Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Cada artista no jogo possui habilidades únicas que refletem seu estilo, transformando a experiência em uma forma de engajamento ativo como arte contemporânea, além do entretenimento.